O vulcão Nebemosu e a Ilha Flores, Indonésia, foi ameaça para a transportação aéreo entre Dili e Bahia Indonésia e Bahia Bali. Não é carrega a tempo naro, o vulcão se assina a fatem erupção, mas que viaja aéreo entre Dili e Bahia Indonésia, separado ao tempo barato. O vulcão Nebemosu e a Ilha Flores, Indonésia, foi ameaça para a rua. O vulcão Nebemosu e foi ameaça para o timor-leste, foi ameaça para o bando, mas foi ameaça para o bando. O vulcão Nebemosu e a Ilha Flores, e foi ameaça para o leu, todo o bando, mas o leu, todo o bando. Horas nere dão, foho, leuotobi, mane, ihana, erupção, nebeke, haçai, rairahum, barak, vulcânico, barak, husirai, hodisai, baia, laleham, nohalo, população, barak, nebema, keela, besi, ihana, areaneba, muda, ona, ka, refuzia, ona, baia, fatinga, nebema, ka, siguru, basira, tamba, rairahum, nebema, ka, semo, asli, uba, ya, leten, tuir informação, nebema, Ka, amea, sisu, husi, media, nasional, husi, indonesia, niangatak, horas nere dão, erupção, husi, vulcão, idane, haçai, ona, rairahum, husi, foho, tutum, baia, leten, quase, metru, riung, idareising, ona, ka, kilometru, idaliu, ona, husi, raile, ten, nune, orsida, niase, monotum, falimai, ia, raiocos, ka, baia, comunidade, sidania, helafatin, Ka, habita, saun, em, ita, ema, niang, nomos, baia, anima, niang, nune, komunidade, sirane, behela, besi, ia, fating, idane, ha, hu, evacua, ka, refuzia, ona, baia, suku, selu, hodi, nune, beli, evita, sirane, vida, hu, si, amea, sa, vulcão, idane, Atua, tetemba, malu, sirakata, vulcão, husi, foho, ruane, foho, leuotobi, feto, no, leuotobi, mane, tu, iri, storia, nebe, ma, ia, Comunidade, sirane, beha, tak, foho, leuotobi, feto, foin, maka, mosu, vulcão, dala, ruade, ia, nenia, historia, mai, be, foho, leuotobi, mane, ia, seclu, 19, ikus, ikus, ne, mosu, ona, vulcão, dala, barak, tep, tebes, No, halo, comunidade, sirane, beha, helabesik, ia, aria, ne, ba, tenki, obrigatório, refuzia, ba, ia, suku, kafatin, selu, hodi, bele, assegura, sirane, vida, namo, sirane, sasana, nesan, animal, namo, sasana, sirane, selu, ne, beha, maka, foin, liu, sirate, ke, lori, sae, tamba, vulcão, ne, sedura, to, o, semana, hu, bele, to, o, mos, fulan, Tiro informação, ne, beha, comunidade, sirane, beha, hateten, katak, ia, vulcão, ne, beha, maku, mozu, Nia, rairaham, komeza, takatomak, ona, ia, lalehan, leten, ia, aria, besik, leu, tobi, ni, ahun, Na, falta, dit, atumonotun, ba, ia, rai, horitaka, kuma, no, takamos, ai, horis, No, animal, sirane, beha, hori, kihane, beha, nuné, comunidade, sirane, beha, obrigatório, Komeza, lori, kareta, ba, ia, faten, ne, beha, horis, ne, beha, horis, ne, beha, Se, siguru, atu, bele, evacua, hotu, sirane, ya, sasang, nomos, animal, sirane, Hori, lori, barai, katau, ia, faten, idanebe, siracenti, siguru, ba, sirane, vida, Nomos, sirane, animal, ni, beha, horis, ne, beha, familia, barak, ne, beha, ma, kela, ia, Aria, ne, beha, komeza, ha, hu, ha, mamu, konasir, ne, faten, ha, nesan, maluk, sirak, harida, dang, ne, I, ha, kareta, ne, beha, azuda, ba, ia, komunitari, sirak, ka, komunidadi, sirak, maka, silaling, hela, Komunidadi, sirak, ne, beha, helabisi, kihane, beha, Ne, beha, komunidadi, balu, ne, beha, ia, 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 transporte, rasik, ka, ia, kareta, no, motor, Sira, ha, hu, sa, ikedas, ona, ia, loron, hirak, liu, ba, ba, sa, forhone, fona, amea, sa, ka, Sintoma, ia, kedas, ona, fulankotu, ka, ia, fulankotu, nhe, laran, ha, hu, ona, mo, su, su, ar, no, mo, su, Sintoma, katakse, mo, su, bul, ka, um, bode, ia, tempo, tu, ir, main, Na, oh, in, loron, lima, fulankovembro, bul, ka, un, ha, hu, sa, e, as, tebes, ha, u, kedas, ia, madrugada, Na, to, agora, ma, loron, sir, belare, fulankotu, nhe, ba, mo,s, bul, ka, un, to, o, tu, ana, Hende, rairahan, mo, tu, mai, si, takahotu, i, ha, Aihori, hirak, ne, no, mo,s, komunidadi, hirak, ne, be, maka, helabesit, i, ha, area, i, da, ne, Tu, ir, informasang, ne, be, maka, amea, sesu, si, media, nasional, sira, Fosai, katak, parte, metrologia, indonesianian, Fosai, katak, bul, ka, suar, idane, se, se, motama, to, iya, il, ya, timor, ka, pulau, timor, Bele, tamamos, to, iya, kupan, atambua, nomos, iya, o, ikusi, O, bele, ha, kat, limos, ba, iya, timor, leste, parte, loromon, unian, ka, iya, munisipu, sir, ne, be, Besiktum, ba, iya, atambua, hanesan, maliana, no, li, suai, nomos, li, kisa, Ibe, karik, vulkan, ne, se, para, iya, tempu, badak, maka, sel, amea, sa, to, iya, timor, leste, Ibe, karik, idane, maka, se, kontinua, maka, vulkan, idane, se, se, halon, na, fatin, niya, erupção, se, asai, na, fatin, niya, erupção, du, ne, se, impede, aviang, ne, be, maka, se, morru, si, timor, leste, ba, iya, indonesia, Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.